Boa tarde pessoal, olha só, comprei o refletor com holofote, com a placa solar, vem com cabo, beleza, estava instalado, a potência diz que é 100 watts, beleza, aqui está dizendo 100 watts de potência de luminosidade, beleza, caixinha que veio original, deu 3 meses praticamente e queimou, e para o único jeito que você conseguir abrir, é o equipamento que vem lacrado, aí você vem, acabei forçando, já estava queimado mesmo, mas eu abri, aí você vem, você tira essa peça, certo, para poder ter acesso, aí está lá, vamos ver, pode ser a pilha recarregável, que deve ter dado problema, alguma coisa assim, vamos trocar a pilha, para esse tipo abrir, daí por curiosidade, fui dar uma lida aqui, quantos watts está marcando aqui? 25 watts, olha como é que a gente estamos enganados, a quantidade de LED, também não bate, e aí, como é que fica uma dessas? a China sendo a China, enganando a todos, como sempre, né, isso aí, 100 watts, você vem no próprio refletor aqui, onde está a plaquinha, 25 watts, e não de 100.